Neste momento, mais uma demolição aqui do Cerápolis Veja que o Cerápolis começa a se destruir E vai no final O primeiro lado do Cerápolis é o Cerápolis E aí o Cerápolis E aí o Cerápolis Vai no fundo Vai no chão Vai no fundo Toque esse fio E aí o Cerápolis E aí o Cerápolis Mais uma desculpa E aí o Cerápolis E aí o Cerápolis E aí o Cerápolis E aí o Cerápolis E aí E aí E aí E aí E aí E aí